Pessoal, oi meninos e meninas. Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma panquequinha americana, tá? Pra gente jantar. Eu vou usar aqui os ingredientes pra vocês. Aqui eu tenho 350 gramas de farinha de trigo. Eu medi, deu essa minha caneca, né? Aqui nós temos 3 colheres de margarina derretida, 300 ml de leite, 1 colher de sobremesa de fermento em pó, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sobremesa, de sobremesa não, gente, 1 colher normal de açúcar e 1 ovo, tá? Esses são os ingredientes da nossa panqueca americana. Eu vou agora misturar todos os ingredientes secos pra depois colocar os líquidos. Aqui no pote eu vou colocar os ingredientes secos. Eu vou colocar a farinha, Eita! Eita! Luna vai colocar o sal, coloca pra mamãe. Agora a Luna vai colocar o açúcar, coloca, isso! E o fermento, todos os ingredientes secos. Vou misturar bem esses ingredientes. e aí eu já fiz essa panquequinha, gente, nossa, há mais de ano, né, que eu não faço. Nem mais pra cá. Há mais de ano que eu não faço. Eu fazia muito, depois eu parei. Então faz muito tempo que eu não trago essa receita aqui. Depois de misturar todos os ingredientes, você abre um buraco no meio assim. Aí você tá gravando a criança que quer te beijar, gente. Aqui é assim. Aí no meio você vai colocar os ingredientes líquidos, né? O leite. O leite. Leite. Põe o ovo. Luna vai colocar o ovo. O ovo, Luna. Isso. E a margarina derretida. Derretida. E vamos mexer. Mexer. O bom é você mexer com o fuê. Como eu não tenho. Eu tô mexendo com a colher. Porque eu não tenho o fuê, mas o ideal é o fuê. Você tá entrando na frente. O ideal é o fuê, porque ele desmancha bem as pelotinhas, né? Mas como nós não tem, a gente faz com o que tem. Preciso comprar, mas eu nunca lembro. Ela só luda no vale nada, gente. Ela quer participar dos vídeos, né filha? Sim. Ó, mostrei pra vocês aqui. Eu mexi. O fuê, ele desmancha todos os gominhos, né? No caso, com a colher não. Mas tá ótimo. A consistência que tem que ficar é essa. É assim, mais grossinha, né? Agora vamos passar manteiga na frigideira e vamos fritar. É meu leito, mãe. Coloquei minha frigideira aqui. Pra quem perguntou, né? Dani, a frigideira é sua. É, sem óleo, ela gruda. Vamos fazer um teste agora. Aqui, junto com vocês. Fiz uma outra. É, meninas. Andou pensando em fazer uma live no Instagram pra gente conversar e tal. Bater um papo. Me diga aqui nos comentários se vocês querem uma live aí eu faço. Tá bom? Ó, primeiro eu vou pôr uma quantidade assim, né? E tenta formar uma bolinha. Uma bolinha. aqui pra auxiliar. É da gente essa colher. Tentar deixar ela uma bolinha bem bonitinha. Shuuu, porque quieta, menina. Né? Ó. Vamos esperar pra ver se não vai grudar, tá? E, como eu tava falando da live, é melhor no Instagram do que no YouTube, tá? Por isso. Mas me falam aí o que vocês acham, se vocês querem. Deixa eu falar com vocês enquanto ela vai precisar. Me diga aí nos comentários se vocês querem que eu faça, é... Gente, ignove, porque aqui, assim, é eu falando, é a Luna falando, e eu tô descabelada. É... Me diga aí nos comentários se vocês querem uma live no Instagram, ou no YouTube, eu vou fazer uma live pra gente bater papo, tá bom? Então, me digam aí nos comentários se eu devo fazer ou não. Ó, vamos voltar aqui pra panqueca, né? Deixa eu... Arrumar vocês pra gente voltar pra panqueca. Gente, a Luna tá aqui me beijando de novo. É assim. Eu cozinhando e a Luna ligando 10 mil beijos. De lançar calça. Cabe uma criança. De lançar calça. Minha brusa, né, minha filha? Beijar tanto. Ó, fiz a geleia. Pronto, filha. Fiz a geleia de morango hoje, tá? Se você não viu, tem receita aqui no canal de geleia de morango. Difícil. Né? Então, você corre lá pra ver. É, não sei se é de morango ou é de amora que tem a receita, né, mas tudo bem? De amora. É de amora? Não sei. Ó, ai, gente, não precisa mesmo de manteiga nem de óleo, ó. Soltou certinho. Aí você vira e dá uma achatadinha. Tá? O segredo é dar uma achatadinha assim, ó. Tô olhando. É... Eu não provo a massa. Geralmente eu faço a olho, então eu espero que fique bom. Meu vídeo, ó, a iluminação aqui em casa não é tão bom, tá? É escuro. Nós vamos providenciar uma ring light, mas por enquanto é assim mesmo, né? Bem quente aqui. Lula! Ó, ela ficou soltinha, não grudou mesmo. Agora é só a gente deixar ela dar uma... Fritadinha. A Luna tá aqui falando que ela ama panqueca. Eu amo panqueca. Essa primeira eu sempre abro pra ver como que ficou o meio, pra ver se não tá crua. Eu amo. Essa daqui eu vou abrir já já pra vocês poderem ver, porque ela ficou bem grossa, né? Eu gosto dela mais fina. Então eu vou colocar... Eu vou tentar fazer... De duas, porque se não vai demorar muito um em um, né? Então vocês viram aí, né? Acabei de fazer o teste. A frigideira, ela realmente não gruda, tá? Não gruda. Eu vou esparramar mais aqui. Ó, tô esparramando pra ela ficar mais fina. Vamos ver como ficou essa daqui. Ó. Tá vendo? Ela ficou boa no meio, aqui ela tá quente, tá? Mas assou. A gente pode deixar até um pouco mais. Essa daqui, né, a gente come que a gente não perde nada, né? Tá, 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 tá Música Pessoal, aqui é o resultado das panquecas, ó. Eu fiz algumas menores e outras maiores, tá bom? Mas ficou assim as nossas panquequinhas. Aí você pode comer com o que você quiser, né? Por isso que vai açúcar e sal. Você pode comer com requeijão, com queijo, com geleia, com mel, leite condensado, banana. Que é o que a Vitória gosta. Do jeito que você quiser, tá bom? Ó, no meu caso eu vou comer assim, com geleia. Que é o que eu gosto, né? Mas você pode comer com qualquer acompanhamento, tá bom? Ficou linda. Então, bora comer, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.